Pessoal, fazendo esse vídeo pra passar as últimas informações pra vocês sobre a guerra na Ucrânia, né, reação da comunidade internacional e também, principalmente, como tudo isso afeta o Brasil, como isso afeta o dia-a-dia dos brasileiros e já tá começando a afetar, primeiro, né, uma reação do presidente americano, Joe Biden, dizendo que o ataque é premeditado e injustificado e dizendo que a Rússia sozinha será responsável por perdas catastróficas de vidas perdidas e sofrimento humano. Lembrando que o presidente russo, né, Vladimir Putin, disse que qualquer interferência, né, qualquer país que interfira nesse conflito vai sofrer consequências nunca antes vistas na história, fazendo uma ameaça velada aí sobre um possível ataque nuclear. Muito bem, vamos falar sobre tudo isso logo depois, claro, que você desce ele o botão de se inscrever no canal aí, o sininho pra receber as notificações, se matricular aí na Academia MBL que tá aí aberta a pré-matrícula, inclusive nós temos aí professores de relações internacionais pra vocês que querem entender melhor geopolítica e o meu Discord também, sugestões de lei que você quiser mandar, perguntas, pretendo fazer alguns vídeos aí respondendo perguntas que vocês estão me mandando aí pelo Discord, então, entra aí, o link também vai tá na descrição. Bom, você teve essa reação, então, do presidente americano, você teve reação também do diretor-geral da OTAN, né, condenando a operação e dizendo que o ataque é imprudente, coloca em risco inúmeras vidas de civis, e ele ainda disse que a OTAN vai fazer o que puder pra proteger e defender seus aliados, lembrando que a Ucrânia não faz parte da OTAN e um dos pleitos do Vladimir Putin era justamente que a OTAN vetasse permanentemente a entrada da Ucrânia na OTAN, né, sob a justificativa de que ele não queria ter bases militares, mísseis americanos num país tão próximo, né, da maior parte da população russa. Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, disse que as ações russas vão ter severas consequências, as palavras dele, e que o Canadá vai tomar ações adicionais pra parar a agressão russa injustificada, né. Primeiro-ministro alemão, né, o novo primeiro-ministro que substituiu Angela Merkel, também se manifestou e disse que hoje é um dia terrível pra Ucrânia e um dia obscuro pra Europa, né, vários líderes mundiais têm feito declarações no sentido de que essa é a pior crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson, né, ele conversou com o presidente ucraniano, condenou a invasão, culpou o presidente russo e disse, né, que o Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar esse ataque não provocado à Ucrânia. Bom, como isso tudo afeta a nossa vida, afeta a vida do brasileiro? Bom, as consequências vão ser negativas, sem dúvida nenhuma, principalmente pra economia, né. O preço do petróleo já subiu, né, pra cima dos 100 dólares pela primeira vez em mais de 7 anos, né, desde que o Putin anunciou esse ataque, essa ação militar na Ucrânia, o que significa que a gente deve ter o reflexo, né, em aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Fiz um vídeo recentemente explicando a composição do preço do combustível e por que que a gente depende tanto do mercado internacional, por que que o dólar influencia tanto e é o principal fator no preço do combustível. Então, o dólar também estava recuando, vai voltar a subir, porque em momentos de incerteza e momentos de insegurança, os investidores buscam moedas, né, mais estáveis, moedas mais seguras, reservas de valor, e o dólar é internacionalmente uma reserva de valor, então mais pessoas passando a comprar dólar, a gente deve ter um aumento aí significativo no preço dessa moeda, que também influencia no preço dos combustíveis, né. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né, e um conflito, claro, afeta a oferta desse produto. Além disso, né, ainda na questão do petróleo, sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia também devem pressionar o preço da energia direta e indiretamente, tanto em relação ao petróleo, como também em relação ao gás natural, né. A Rússia é um grande exportador de gás natural, e um dos principais interesses da Rússia é que entre em funcionamento ali o Nord Stream 2, né, que é um gasoduto que dobraria, né, a exportação de gás da Rússia para a Alemanha, e que a Alemanha já anunciou que não vai iniciar as atividades desse gasoduto enquanto a Rússia mantiver essas agressões à Ucrânia, né. A gente também tem influência, né, no preço dos grãos, né, do milho, né, no preço do trigo também. A Ucrânia vende 17% do milho do mundo inteiro, né, um peso relevante, apesar de ficar atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. A Ucrânia e Rússia exportam 30% do trigo, né, é sempre importante a gente lembrar que, né, quando a gente vai lá comprar um pão na padaria, o preço do pão tá diretamente, claro, vinculado ao preço do trigo. E o trigo, como boa parte do trigo do Brasil, ele é importado, parte significativa é importado, o preço do dólar afeta diretamente, e as exportações de um país como a Rússia, que é um grande exportador de trigo, aliás, fez boa parte das suas reservas de dólar exportando trigo, afeta também diretamente o preço do pão, né, na nossa mesa. Mas apesar de tudo isso, né, a preocupação em relação ao aumento de preços nos grãos, e lembrando que o aumento de preço em soja e milho não significa só aumentar o preço da soja e do milho no supermercado, significa aumentar o preço também da carne, significa também aumentar o preço do porco, do frango, todos esses animais que se alimentam aí de ração que contém soja e que contém milho. Então, se a soja e o milho sobem, o preço das carnes também acaba subindo. Mas tem uma preocupação, né, maior ainda do que esse conflito na Ucrânia e na Rússia em relação ao aumento do preço dos grãos, que é a safra de soja e do milho do Brasil e na Argentina, que está sendo severamente prejudicada pelo mau tempo, né, então o clima não está favorável e isso deve diminuir a oferta desses grãos, também ajudando a aumentar os preços. Então, o impacto geral desse conflito para o Brasil deve ser piorar a situação da economia, inibir investidores, investidores em momentos de incerteza guardam seu dinheiro, esperam para saber o que vai acontecer, para então investir. No Brasil, historicamente, ano de eleição, muito dificilmente você tem novo investimento estrangeiro, porque todo mundo sabe que é um ano de muita incerteza, é um ano de muita insegurança, né, as eleições no Brasil são turbulentas, etc, e você não sabe que rumo que o país vai tomar, mas isso vai ser piorado ainda pela guerra, que a guerra gera um cenário de incerteza, que no Brasil já seria causado pelas eleições, agravado aí por um cenário de crise internacional. Então, o principal impacto para o Brasil, né, um prejuízo para a nossa retomada econômica, um prejuízo para a geração de emprego, para a geração de renda, né, uma diminuição do investimento externo no Brasil, e inflação, né, inflação principalmente no preço do combustível e dos alimentos, puxado ali pela alta do dólar, puxado ali por um prejuízo na importação de trigo, na importação de soja, na importação de milho, enfim. Todos esses aspectos, né, o preço do grão, a crise também, né, é causada pelo mau tempo na safra aqui no Brasil, na Argentina, tudo isso, né, contribui para um cenário de aumento de preços, então é bom a gente ficar atento, é bom a gente ficar esperto, né, com o desenrolar desse conflito, porque ele pode gerar, sim, prejuízos, e já vai gerar prejuízos significativos aqui para a gente no Brasil. Também fiquei sabendo que existem brasileiros, né, que estão na Ucrânia agora e que precisam de ajuda para sair da Ucrânia, muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou ter oficiado Itamaraty para ajudar essas pessoas a saírem da Ucrânia, né, tem uma comunidade brasileira significativa lá, então, essa de maneira geral é a maneira como esse conflito inicialmente aí interfere com o Brasil, a repercussão da comunidade internacional, então conforme mais notícias forem sendo soltadas, mais informações, eu atualizo vocês. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Beleza, gente? Um abraço e até mais.